Vem comigo o Muxilin que chama, é o Bruno Gerardi, ele quer falar de mais uma notícia que vem do Rio. O que aconteceu, Bruno? Fala, Sal, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham, sobre os riscos aí que os rios oferecem, né? No final de semana, um homem de 39 anos de idade foi limpar um tanque, fazer a manutenção geral de um tanque de peixes ali no Rio Paranapanema, próximo à Terra Rica, quando o barco dele afundou, ele também acabou ali entrando na água, não conseguiu sair mais e acabou morrendo afogado. O corpo de bombeiros de Paranavaí foi acionado, foi até o local, mas nada pôde se fazer a não ser encontrar o corpo desse homem. Foi cerca de uma hora, um pouco menos de uma hora de buscas, até que chegaram ao corpo desse homem de 39 anos de idade. Ele foi retirado ali do rio, inclusive já foi sepultado durante o final de semana lá em Terra Rica, Sal. Então, a gente imagina que até era uma pessoa que estava acostumada ali com o rio, mas infelizmente não resistiu aí, acabou acontecendo isso e morreu ali no rio mesmo, Sal. Tá aí experientes, conhecia ali o rio, o rio Paranapanema, né? Mas infelizmente houve ali a queda e lamentavelmente... Eu acho que onde guarda ali os peixes, né? Estava com muito peixe e aí acabou ali acontecendo o acidente. Que Deus conforte a família nesse momento difícil, nesse momento de dor.